Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E como prometido, no vídeo de hoje, vou contar pra vocês aqui uma das maneiras de trabalhar no digital. Essa maneira é trabalhar com parcerias. O que seria isso, Ana? Vamos lá, gente! E fica até o final do vídeo comigo aqui também, que eu vou explicar pra você durante esse vídeo aqui como você faz o link de redirecionamento para o seu parceiro, aquele que já vai lá direto pro WhatsApp. Sabe aquele link que você fala lá nos stories? Clica aqui que você já vai falar direto com a Carol. É esse link aí que eu vou explicar pra vocês, tá? Então bora lá pro vídeo, pessoal! Dependendo do seu assunto, do seu nicho, né, que você vai falar no seu Instagram, você pode fazer parcerias relacionadas a esse assunto. Ana, mas eu uso o meu perfil pessoal, que eu já tenho, do Instagram, pra fazer esse tipo de parceria. Eu abro um novo do zero e começo tudo do comecinho, fazendo tudo diferente. Aí é com você, tá? Se você tiver uma quantidade grande já de seguidores nesse seu perfil hoje, você pode utilizar ele. Só que assim, lembre-se, todas essas pessoas antigas, todos os seus amigos, parentes, conhecidos, desse perfil que você já tem, não se iluda e não crie expectativas que eles vão todo dia entrar e curtir o seu vídeo, todo dia entrar e comentar alguma coisa, não é assim, tá? Você não tem que impressionar essas pessoas próximas, e sim impressionar o seu cliente. Agora, se você quiser criar um perfil novo, eu acho bem legal, tá? Você vai criar um perfil profissional, incluir pessoas novas, que elas tenham interesse nesse assunto. Você, se vai começar agora, começar do zero, que assunto você vai abordar? O que você vai querer falar, tá? Você é de que área? E eu não tô falando só pro pessoal que mora aqui em Portugal. Pode morar aí no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, onde quer que seja. Mas que assunto você vai querer abordar no seu perfil pra fazer parcerias? Dá uma espiada aí no mercado, realmente. O que que tem bastante procura? O que que vende-se bastante? O que que as pessoas estão precisando hoje em dia? E aí sim, você faz uma união legal aí, que seja benéfico pra você e pro parceiro também. Olha, gente, o que que é legal você fazer? É achar parceiros, convidar parceiros, que falem do mesmo nicho que você, né? Que seja uma coisa meio que parecida também ali. Senão fica muito contraditório, muito fora do óbvio. E às vezes a pessoa não vai aceitar a parceria que você vai atrás, por exemplo, tá? E pode ser vice-versa também. Pode ser que a pessoa venha até você pedir uma parceria também. Gente, antes de solicitar uma parceria, dá uma espiada em tudo. Faz uma análise completa do parceiro aí, tá? Veja se ele é de confiança. Se você manda alguma mensagem pra ele, veja se ele responde você. Como ele responde você. Se ele é cordial com você. Como é a prestação de serviço dele. Se as pessoas gostam. Veja o que as pessoas falam dele também. Veja qual é o nível de responsabilidade dele também. Por quê? Tudo que ele fizer com você, ele vai fazer com os outros clientes também. E os outros clientes, eles são o quê? Seus seguidores. Quem vai tá botando a carinha aqui no celular, pra falar do parceiro, é você. Se ele não for bom, se ele não for de confiança, cuidado. O ruim vai ser você. Gente, antes de fechar uma parceria com alguém, agende uma videochamada, né? Uma conversa online com ele, com ele e com ela. Veja tudo que ele tem pra te oferecer. Como que vai ser essa parceria. Tudo certinho, tá? E, se possível, grave essa conversa de vocês. Claro, pedindo autorização pra pessoa, tá? E eu vou contar uma história pra vocês aqui, ó. Assim que eu comecei o meu canal de Portugal, né? O Morar Fora. Tinha outro nome na época. Eu entrei em contato com uma mulher que fazia locações de imóveis aqui da região norte. E, ao meu ver, assim, como eu tava começando naquele momento, naquela hora, assim, pra mim ela era famosa já, né? Pra mim ela era uma boa pessoa, pra mim era legal, pra mim era tudo ok. Entrei em contato com ela pra fazermos uma parceria. Como o único canal de comunicação que eu tinha com ela era o direct. Eu mandei um direct pra ela, dizendo que eu tinha interesse. E, aí, eu fui perguntando como que funcionava, né? Esse esquema de parceria com ela. Ela foi falando. Eu falei, olha, você não se importaria de fazer uma videochamada comigo? Eu queria conversar melhor. Verificar como que eu posso fazer as divulgações do seu tipo de trabalho, do seu serviço, como que funciona. E, aí, eu vou gravar a nossa conversa, né? Pra que toda vez que eu for fazer um post, ou fazer um story, ou gravar um vídeo falando do seu serviço, eu posso voltar lá, lembrar como que funciona, como que você trabalha, e fazer as publicações. Gente, a partir desse momento, essa mulher, ela me excluiu. Simplesmente, ela sumiu do mapa. Ou seja, não era uma pessoa de boa índole, não era de confiança. Por que que ela sumiu? Ou seja, ela tava trabalhando ilegal. Alguma coisa errada tinha por ali, né? Então, sinal que não era pra eu ter feito, realmente, parceria com ela. A gente tem que fazer parcerias com pessoas boas, com pessoas de boa energia, com pessoas verdadeiras, com pessoas honestas. Porque, como eu acabei de falar, é a nossa cara que tá aqui divulgando o trabalho de outras pessoas. Então, se ela não entrega aquilo que ela propõe, quem vai ficar com a cara de tacho somos nós. Então, gente, não fique chateado se realmente não der certo. Agradeça, né? Pois poderia ter sido um problema maior aí pra você, tá? Gente, durante a negociação da sua comissão, né? Essa comissão, ela pode ser uma porcentagem ou um valor cheio já. E tem parcerias também, que as empresas, elas te enviam produtos pra você consumir, utilizar, testar. E aí sim, com esse produto na mão, aí você faz as divulgações. Então, tem gente que não paga nada. Eles só te mandam o produto. E tem outras pessoas que pagam apenas uma porcentagem. E, às vezes, não é porcentagem do valor cheio, tá, gente? Às vezes, é porcentagem do lucro dela. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado. Por isso que eu falo. Grava a conversa de vocês. Pede autorização. Anota tudo que a pessoa falar que vai te pagar daquele jeito. Como que é, como que funciona. Se é toda vez que fechar uma venda que ela vai te pagar. Ou se é no final do mês. Tudo isso, gente, tem que ser muito bem conversado. Porque, senão, já no início, dá um problema, dá uma zica lá. Vocês mesmo não vão ter mais confiança e credibilidade. E nem vontade de ficar indicando o produto daquela outra pessoa. Porque vai ser um trabalho em vão. Toda vez que você vai ficar divulgando, falando, falando, falando da pessoa. E a hora que fecha realmente o produto, fecha a venda. Ou você não recebe. Ou você recebe menos. Ou você não entendeu o que a pessoa falou que ia te pagar. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida na hora da parceria. Tem que tirar essas dúvidas com a pessoa. Para não ficar nada de interrogação ali. Outra coisa, gente. Você não é obrigado a seguir com a parceria. Caso o parceiro faça algo desagradável. Ou que seja uma propaganda enganosa. Por exemplo, assim. Você vai indicar uma pessoa que está alugando uma casa por 200 euros. Daí o cliente vai lá e entra em contato. Que é aquela casa de 200 euros. E na realidade não é uma casa de 200 euros. São casas a partir de 200 euros. Mas aquela de 200 euros já não tem mais. Você está entendendo? Então, às vezes é só um slogan grande, chamativo. Que chega na hora e não é isso. Que a hora que o cliente entra em contato lá. Vai querer fechar. Não é aquilo que você ficou falando o tempo todo ali. Colocando grande, letras grandes nos seus stories, nos seus posts. A hora que o cliente vai realmente fechar lá. Não é nada daquilo. Então, não tem nada de mais você encerrar a parceria também. Onde a pessoa não está sendo totalmente transparente com você. Outro exemplo também de divulgações mal interpretadas. Por exemplo, você fez parceria com uma agência de viagens. Daí a agência fala assim, olha. Vamos ter passagens aéreas por 1599 do Brasil para a Itália. Aí você divulga, divulga, divulga. Aí beleza. Aí o seu seguidor entra em contato com a agência. Fala, eu quero aquela lá de 1599 para mim, para o meu filho e para a minha esposa. Ou seja, ele está contando na cabeça dele que vai dar a X lá. A hora que faz a cotação vai dar 25 mil reais. Aí a pessoa fala, nossa, não era esse valor que a Ana estava falando lá. E aí? Daí a pessoa vai explicar. Fala, não, mas aquela passagem ali era só para o dia 13 de setembro e era só a ida. Ou seja, gente, não estava nada explicado. O cliente foi lá, perdeu tempo, fez a cotação e não era nada daquilo. Então, quando acontece isso, pode ser que seja a primeira e última vez que ele foi atrás da sua indicação. Por isso, a importância de você divulgar, gente, sempre parceiros de confiança. Por quê? Porque é sempre a sua imagem que está em jogo e não a da empresa, tá? Agora, que tipos de parcerias você pode fazer? Olha, indicar agências de viagens, indicar serviços jurídicos de uma advogada, indicar uma consulta com uma psicóloga, por exemplo, indicar novos alunos para uma academia, mentoria profissional de unha, mentoria de um professor de inglês, etc. Tudo vai depender do seu nicho. Gente, uma dica. Se você quer muito fazer uma parceria com uma pessoa X, você já mandou mensagem, a pessoa não te respondeu, tá? O que você faz? Você marca ela no story seu e veja qual vai ser a atitude dela. Se ela vai te repostar, se ela vai te ignorar. E caso ela te repostar alguma coisa, você tem aí uma abertura para entrar e falar novamente com ela e pedir a solicitação de uma parceria com ela, tá? Para isso, fique sempre de olho no link da Bill, dessas pessoas que você quer parceria, pois lá elas indicam um e-mail para parcerias ou um contato. Gente, agora, como fazer essa divulgação de parcerias, tá? Existem duas maneiras. Uma, aparecendo, igual eu estou fazendo aqui, estou falando com vocês e mostrando os benefícios do produto. Ou eu posso também não aparecer apenas colocando uma imagem ou um vídeo com um texto simples e objetivo. E nesse texto simples e objetivo, você fala duas coisas ali principais. Para quem é o produto e o que ele resolve. Isso se você não for aparecer. E coloca também uma música confortável nesse videozinho aí. Agora, onde divulgar? Você pode divulgar nos grupos de Facebook, tá? Que são relacionados a esse assunto. No TikTok, WhatsApp, Instagram. E, ó, vou deixar uma dica de ouro aqui legal para você que vai começar o seu Instagram do zero, tá? Ou mesmo você que vai usar o seu, mas precisa de um público qualificado, tá? Você vai seguir 30 pessoas a cada 4 horas, que seja relacionado ao seu nicho. Onde você vai buscar essas pessoas? Na concorrência, tá? Se já tem uma pessoa divulgando produtos lá também, do mesmo nicho que o seu, você vai lá nos coraçõezinhos, vê as pessoas que clicaram ali, né? Que deram o like ali. E começa a seguir essas pessoas e elas, por reciprocidade, elas começam a seguir o seu perfil também. Ó, eu já vou pedir aqui. Já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal também. Porque aqui, ó, só dicas boas e objetivas para você crescer aí, ó. Tá? Bora lá. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você realmente quer levar a sério essa questão de renda extra, O mais adequado é você aprender as estratégias corretas para trabalhar com o seu Instagram. Igual eu fiz também, tá? Lá em 2019 eu comecei a estudar um curso. E, aliás, eu já vou mostrar na tela do meu computador ele para você. Nessa parte aqui do Instagram, o que tem lá para você começar a estudar aí também, tá? E fazer o seu negócio realmente fluir. Se você quer realmente virar um profissional e ganhar o dinheiro aí. Ou com parcerias ou com um monte de outras coisas legais aí para trabalhar no digital. Olha, gente, esse aqui é o curso que eu fiz, que eu falo para vocês, tá? Do Alex. Tem muitos módulos aqui, tá? Eu vou mostrar o Instagram para vocês, mas vocês podem ver que tem muita coisa aqui. Outras redes sociais também que ele explica. São várias e várias aulas dentro de cada um desses daqui, tá? Vender pelo WhatsApp, e-mail marketing, as iscas, trabalhar só com o módulo do YouTube aqui também. Aqui, ó, como fazer anúncios patrocinados, tá, gente? Treinamento de copy, é muito bom. É tudo junto num curso só, tá, gente? Ele faz parcelado em 12 vezes. Já tem até mini-sites. E essa nova atualização que ele trouxe agora, né? Foi inteligência artificial. E também, olha, como vender na Shopee. Que estava todo mundo pedindo. E comece só pelo seu celular aqui. Não precisa ter notebook, né? No comecinho. Dá para você começar pelo seu celular. Deixa eu entrar aqui, gente, no Instagram para vocês verem. Olha, módulo 10 Instagram. Instagram como ferramenta de vendas. Os três processos do Instagram. Como começar passo a passo. Como começar do zero. Conteúdo estratégico para postar. Os tipos de conteúdos estratégicos para postar todo dia. Conteúdo tipo lifestyle. Conteúdo de valor. Conteúdo estratégico com provas sociais. Conteúdo de vendas mesmo, propriamente dita para o Instagram. Otimizações no conteúdo, né? Essa aqui é a parte de trás, né? Que ninguém ensina. Aquela parte escondidinha que a gente tem que fazer toda a otimização para poder jogar os vídeos no Instagram. Como criar conteúdo na prática. Quantidade e aplicação. Quando colocar. Como colocar no Instagram. Como ganhar seguidores. Como começar a vender parte 2. Aqui, depois já começa o módulo do YouTube, tá, gente? Então, esse curso aqui não é só para você aprender Instagram. E sim, todas as redes sociais, né? Caso você queira aumentar os seus ganhos, né? Aprender a trabalhar nas outras redes sociais. E o valor, né, gente? Isso hoje que eu estou gravando para vocês aqui, tá? Só para me mostrar quanto está custando esse curso aqui. Que o pessoal fica com medo, achando que é muito caro, tá? Se você vai comprar em Portugal, é esse valor aqui, olha. Se você vai comprar no Brasil, você clica aqui em alterar país. Clica Brasil. E aqui é o valor, gente. Olha quanto custa esse curso aqui. Eu acho, assim, um valor de graça pelo conteúdo de valor que ele traz para nós aqui, tá? Eu amo esse curso aqui e é o melhor para mim hoje em dia. E eu vou deixar o link dele na descrição, tá, gente? Desse vídeo aqui, caso vocês queiram, não compre em outros lugares porque está tendo muita pirataria. O Alex foi o primeiro cara a trazer o conteúdo de marketing digital para o Brasil. Ele foi na gringa, pegou todo o conteúdo que tinha lá, traduziu tudo e trouxe para o Brasil. Sem sombra de dúvidas, é o melhor curso que tem até hoje. E tem, sim, muita pirataria. E todo mundo quer ter o mesmo conteúdo que ele para poder vender nesse preço que ele vende, tá? Mas cuidado ao sair pesquisando no Google, comprar por aí e pagar por uma coisa que você não vai receber, tá? Se for comprar, só através do meu link da descrição, que é o oficial. Agora, veja como que você faz o link para o redirecionamento para o WhatsApp. Você vai digitar isso aqui, gente, olha. Agora, http, dois pontos, barra, barra, wa.me, barra. Agora, presta atenção. O 55, ele é o código do Brasil, tá? O 11, ele é o prefixo de um estado do Brasil. No caso aqui, no meu caso, é São Paulo, tá? E aqui à frente já vai o número do celular, o número certinho aqui da pessoa. Primeira coisa que vocês têm que estar atentos é que esse celular, ele tem que ter o WhatsApp Business, tá? O WhatsApp normal, aquele convencional que todo mundo tem, não funciona. Tem que ser o Business. E geralmente, né, gente, quem trabalha com prestação de serviços ou vende alguma coisa, geralmente tem o WhatsApp Business, porque ele tem muito mais funcionalidades aí para atendimento ao cliente. Depois desses números, todos vêm aí o ponto de interrogação, aí vai, ó, text igual, aí vem aqui, ó. Essa primeira palavra aqui, até a vírgula, é um olá, tá? Só que tem que ser colocado aqui com esses, com essa descriçãozinha aqui mesmo, tá? Aí, ó, mais, gostaria, mais, de, mais, contratar, mais, um, mais, serviço, né, um servico, mais, jurídico, mais, vim, mais, pelo perfil da Ana. Olha, gente, como aparece aqui, olha, no WhatsApp, olha, olá, vírgula, gostaria de uma cotação, vim pelo perfil da Ana, tá? Esse aqui é um outro texto, mas é o mesmo, mesmo segmento que aquele lá, ó. Aí, aqui, gente, no Instagram, como é que você vai colocar o link aqui, ó, tá vendo esse link azul aqui? Aí, você vai entrar aqui, ó, em editar perfil, aí espera ele carregar, é exatamente aqui no site que você vai clicar, tá? Eu não tô conseguindo fazer aqui pelo computador, tá, gente? Porque ele diz aqui embaixo, olha, eu só consigo fazer isso no celular mesmo, mas não tem problema. Vocês vão clicar em site, clica aqui, copia e cola e vai vir aqui direto aquele texto pra ser redirecionado aí pro seu parceiro. E é isso, pessoal. Mais uma vez, eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo e, claro, eu te espero no próximo vídeo do meu canal. Tchau, tchau!